E gente, Rio Preto conta agora com 16 pontos de apoio, viu? É que mais uma unidade foi inaugurada agora na vicinal que liga a cidade ao distrito de Chimite. O local conta com espaço destinado para depósito de resíduos de construção, podas de árvores e recicláveis. De acordo com o prefeito Edinho Araújo, esta unidade deve atender os moradores de Rio Preto e do distrito de Engenheiro Chimite. Para combatermos a dengue, para darmos a destinação exata aos resíduos sólidos e para que Rio Preto possa ser cada vez mais essa cidade de referência nacional e as pessoas, as crianças todas se comprometendo. Acho que ter a cidade limpa e a cidade organizada é um trabalho para todos. Esse é o 16º ponto de apoio da cidade, mas dois, já no novo modelo, serão inaugurados nesta quarta-feira. Segundo o responsável pelo projeto, com as modificações, o local fica mais organizado e a remoção dos resíduos otimizada. A deposição dos resíduos não seja mais no chão, então todos eles foram substituídos por rolons, para poder a pessoa já jogar um descarte de um sofá, um descarte de uma arborização, de uma poda, já direto numa caçamba. Seu Wilson é de Engenheiro Chimite, trabalha com materiais recicláveis. Ele foi o primeiro a utilizar o novo espaço. Ah, para falar a verdade, nós não tínhamos lugar para descartar. Inclusive na rua que eu moro lá, tem um monte de entulho lá, que o pessoal está reclamando esses dias de doença, de dengue aí. E agora que estamos dando essa melhorada, vamos ver se melhora, né? E agora que estamos dando essa melhorada, né?